Salve o povo de Deus, grandiosa paz do Senhor. Vamos orar? Peça o Senhor para poder tocar na sua vida, para que você possa ser impactado pela presença do Senhor. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, amado Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que venha o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, a fazer meu pau sobrenatural. Que venha, meu Deus, amado Senhor. Pai, a Tua presença, Senhor, se encontra sobre a casa. Meu Deus, que o Senhor venha tocar meu Pai no alto da cabeça, as plantas dos pés. Meu Deus, vai visitando meu Pai, os demais de Lábia Súbia. Meu Deus, vai visitando aquelas pessoas, meu Pai. Que está, meu Pai, pela rede social. Vai visitando o Senhor, essas vidas, meu Pai. A qual está, Senhor, meu Pai, acompanhando. Meu Deus, visita, meu Pai. Para que possa ser impactado pela Tua presença. Visita, Senhor, para que eles possam, meu Pai, estar sentindo, meu Pai, o sobrenatural do Senhor. Para que eles possam, meu Deus, a estar sentindo, meu Pai, a presença do Espírito Santo. Que a presença do Espírito Santo, meu Deus, amado Senhor. Venha, meu Deus, a estar, meu Pai, nesta noite enchendo o Teu povo. Meu Deus, que eu venha trazer sobre este lugar. Venha trazer renovo. Venha trazer, meu Deus, amado Senhor. Uma transformação. Venha, meu Deus, a trazer, meu Deus, sobre este povo. A presença do Espírito Santo possa, Senhor, a tocar sobre estas vidas. Que a presença do Senhor, meu Deus, possa, meu Pai, a encher. Que a presença do Senhor possa, meu Deus e Pai, a encher, meu Pai, a presença dele. Que a presença do Espírito Santo possa, meu Deus, a estar tocando, Senhor, nesta noite a enfermidade. Que a presença do Espírito Santo possa, meu Deus, a estar tocando, meu Deus, sobre, meu Pai, o solado dos pés, meu Pai, deste povo. Pai, porque vai ter renovo no meio do Teu povo, Senhor. Meu Deus, vai ter, meu Pai, nesta noite, meu Pai, um renovo, Senhor, espiritual. Pai, o inimigo, nesta noite, perdeu a batalha, Senhor. O inimigo, nesta noite, perdeu a guerra, Senhor. Porque vai haver, Senhor, o movimento do Espírito Santo neste lugar. Porque vai haver, Senhor, estou declarando, Aramandagassubiandecobianévia. Que vai haver batismo do Espírito Santo neste lugar. Que vai haver, Senhor, transformação neste lugar. Meu Deus, que vai haver, Senhor, laços, meu Pai. Laços de enfermidade cortado hoje, Senhor. Porque vai haver, Senhor, laços de morte, meu Pai, cortado. Porque a presença do Senhor, ela vai impactar, Senhor, aquele que dá lugar para o Senhor. Amandalabassubiandecobialabacheriamanagassubiá. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, guardar aqueles que estão por vir. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, encaminhar, Senhor, aquele que está por vir nesta noite. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, atirar, Senhor, toda barreira espiritual. Possa, meu Deus, atirar, Senhor, toda barreira, meu Pai, que o inimigo colocou. Todo cansaço, meu Pai. Toda fraqueza, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que tem vindo, meu Pai, de encontro com o Teu povo. Mas nesta noite, Senhor, se eu venha renovar, nessa noite, Senhor, se eu venha guardar a equipe, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, a transformar, para que possa se achegar mais a Tua presença. Para que possa, Senhor, se estruturar na presença do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus.